Carlinhos mamando no pau de vários homens e engolindo bastante esperma homens, mijando na boca do Carlinhos, homens, mijando dentro da boca do Carlinhos, homens, mijando dentro. Ah, que isso, que isso. Aplica, aplica. Que isso. Lerdão, é a tropa. Aí, vai caralho. Sai, lerdão, sai, sai. Vai, caralho, vai, vai, porra. Opa, desculpa, desculpa, desculpa. Não, 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 não. Que isso, que isso? Bora, bora, desculpa. O que é, gente? Pô, cara, tô atirando no dileiro. Filha da puta, rapaz, já atirou, já tomou a pergunta de brincadeira, rapaz, subiu na mota, maluco. Aí, vamos deitar um por um da grota. Vai, a gente quer achar o pobre. Deixa pegar o peão, deixa pegar o peão, deixa pegar o peão. Deixa pegar o peão.